Com números crescentes na cidade de Marechal de Odoro, a prefeitura resolveu implantar um centro de triagem aqui no centro histórico da cidade de Marechal de Odoro. Como explica a partir de agora, principalmente com relação aos números, a secretária de saúde, Tânia Queiroz. Até ontem, nós fechamos o dia com 367 casos confirmados por Covid e 12 óbitos. Que providências já foram tomadas para que esses números se reduzam? A gente tem tentado ampliar para toda a população essa assistência em relação ao Covid. Hoje nós estamos com dois centros de triagem, um na Massagueira, atendendo aquela região dos canais, e um aqui no centro da cidade. E a gente tem atendido cerca de mais de 100 pessoas por dia. Passam por aqui buscando atendimento. A gente verifica se está na data certa, se tem sinais e sintomas, e o período certo da coleta do teste rápido, faz as orientações. E assim, se essa pessoa não estiver no oitavo dia, a gente já deixa essa pessoa agendada com o dia e hora dele retornar e realizar o seu teste. A UPA do francês está sendo suporte? A UPA do francês está sendo suporte para os casos mais complexos, certo? O centro de triagem, a gente está recebendo pessoas casos leves de Covid. O suspeita, leves. Os casos moderados e mais graves, a gente está encaminhando para a UPA. São quantos leitos à disposição? Olha, hoje na UPA a gente tem 20 leitos, foi ampliado também, o prefeito fez questão que a gente ampliasse. Só tínhamos três leitos na amarela para a Covid. Então foi ampliado tanto o leito da vermelha como o da amarela. Então hoje a gente conta com 20 leitos na UPA. Qual é a taxa de ocupação hoje? Olha, até esse momento eu terminei de falar com a diretora da UPA. Três pacientes que tinham lá, a gente já conseguiu regular, já foi para Maceió. E assim, está tranquilo. Em relação ao isolamento, como é que a população tem obedecido? Esse é o grande problema, o isolamento social. Muita gente ainda não respeita, muita gente faz aglomerações. Então a gente tem uma equipe de operações, o município tem essa equipe, que dia de quinta, sexta, sábado e domingo, ele atende as denúncias da população, onde é que tem aglomerados, fechas, algum restaurante aberto. E assim, eles vão atrás e a gente fica nessa luta. Apesar dos altos números que a gente tem, muita gente ainda não acredita e ainda não faz a sua parte, que é o isolamento. Essa desobediência social, isso de alguma forma preocupa a saúde pública? Preocupa, preocupa porque assim, se cada um fizer a sua parte, o município está fazendo a sua parte, levando assistência para a população, mas cada cidadão também é um pouquinho responsável pela disseminação da doença. Então se você está doente, você tem que ficar em casa, certo? Para evitar disseminar. E se você também não, evita sair para se contaminar. Porque às vezes você vai para a rua, se contamina e você traz para quem está dentro de casa. Às vezes é uma pessoa idosa, uma pessoa que tem comorbidade. Então isso é muito sério. Então isso é muito sério.